Show de bola. Eu vou te contar uma que eu te mandei até no vídeo lá. A gente documentou pra não achar que é sacanagem. Cara, 2004, como é que eu tava? 2004 eu virei o ano. A chave virou assim. Eu acho que você já teve essas oportunidades na sua vida. Foi o ano merda. Falei assim, fodeu. A gente ia fazer compra, eu e a Tati, no supermercado. Cara, N vezes voltou compra porque o cartão de crédito não passava. Uma porrada de... Assim, são humilhações que a vida te dá. Aí o que eu falei? Eu tava fazendo segurança pra caralho. Cansado, virado, irmão. Eu tinha um cadete, tinha comprado um cadete financiado também, tava na merda. Tinha que ter um carro pra poder trabalhar. Cara, eu fui... Um amigo meu chegou e falou assim, pô, Evandro, eu vou comprar umas carenais de moto. Mil e cem que eu caí. Só que, porra, aqui é no Rio, onde eu vou comprar na volta e ninguém vai me roubar. Eu falei, não, eu vou contigo, você me paga, eu faço segurança e a gente traz a carenais do meu carro mesmo. Você paga gasolina e tal. Deixei a carenais na casa dele e fui retornar com ele. Cara, entrei numa ponte. A porra do ônibus, desses ônibus do Paraguai maluco, veio comendo faixa em cima da ponte. Eu, pra não bater de frente, eu tirei o carro, né? Bateu na lateral, porra, no guarda-reio, caiu, uns 30 metros. Só que eu bati na rede elétrica de alta tensão e, porra, a rede elétrica me colocou no chão, cara. Vixe. É, bagulho maneiro. Era pra ter morrido ali. Maneiro. Maneiro pra ter morrido. Maneiro. O ponte do meu lado explodindo. Cheguei, cara. Aí nego fala assim, conversa. Só você ir lá no documentário lá, tá tudo documentado. Porra, a galera contando a história. Aí cheguei em casa. Falei com a Tati, né? Porra, a Tati não me deixou entrar em casa. Achou que eu tava fazendo sacanagem e eu, porra, trabalhando, porque eu tava viradão. Aí, porra, pensa 2004. Falei, caralho, agora fodeu, né? Agora é legal, foda-se. Aí, eu tava sem carro. Numa merda, meu irmão. E tinha que fazer segurança. Eu falei, caralho, como é que eu vou fazer pra comprar um carro, cara? Aí, lá no batalhão, um cara chegou pra mim e falou assim, ó. Ó, eu tenho um Gol pra te vender aqui. Porra, meu irmão, Gol 89 com motor BX82. Nossa. O cara conseguiu rachar ali o motor e fazer o bagulho a virar ar. Olha a merda. Peguei aquele carro e falei, caralho, meu irmão. O carro era num PM. Cheguei pra lavar o carro no primeiro dia, meu irmão. Quando eu tirei o tapete, tinha um bagulho de maconha. Falei, que porra é essa, meu? Aí, fui atrás do PM. Eu falei, ó, maluco, esse bagulho de maconha, ele é meu. Falei, ó, maluco, eu te prendo no batalhão. E eu, querendo prender o cara no batalhão. O cara, porra, meu, pra dar uma relaxada. Eu falei, o PM, filha da puta, tu me vende um carro. Aí, cara, só na... Filha da puta. Aí, falei, caralho, meu irmão, o carro tá caindo uns pedaços. Aí, tinha um amigo meu que era dono ferro, velho. Passei lá pra pegar, logicamente, quatro pneus com ele emprestado. Porque os pneus estavam caindo uns pedaços. Os pneus já fodidos, o carro quebrado lá. Tinha dois kit gás, cara. Eu falei, porra, meu irmão, tu não me empresta esses kit gás, não? O cara, lógico, pô. Não, o cara é parceiro mesmo. Eu falei, pô, lógico. Só não tem suporte. Eu falei, que maneira é suposta. Na fase de vida que eu tô, solda essa porra na mala. O cara pegou o botijão, soldou com a merda na mala. Joga aí, não pode dar mala essa porra. Porra, meu irmão, o gás quebrava, porra, me salvava. Porque dava pra ir pra faculdade. O cara caiu uns pedaços, dava pra fazer tudo. Esse carro foi, porra, foi um motor na minha vida, cara. E aí, eu fui fazer o concurso de 2004. Falei, Tati, esse é o nosso ano. Pô, meu irmão. Caralho. Caralho, eu tava noventa... 2004? Eu tava noventa e oito, noventa e nove, dois mil, dois mil e um, dois mil e dois, dois mil e três. Você já fez quantas vezes a prova? Cara, só pra você ter uma noção. Só a Polícia Federal eu fiz dois mil, dois mil e dois, dois mil e três, a PRF. Depois tava indo pra quarta. Só nessa sequência. Mas a Polícia Civil aqui de São Paulo eu fiz tudo e fiquei reprovado em todas. Cara, eu fiz concurso pra Prefeitura e fiquei reprovado. Cara, eu fiz concurso pra Garim do Rio de Janeiro e não passei. Eu acho que você já passou em algum. Cara, vai ouvindo. Eu acho que o cara errou lá. Meu irmão, teve um que eu tava tão puto, que saiu da Conlurbi, do Rio. E eu falei, você quer saber, a gente tinha ido num confronto lá. Eu falei, eu cheguei em casa e falei, cara, mas eu vou acabar morrendo e te dando pro concurso. Porque eu tava tão puto. Eu vou morrer. Eu não vou passar.